Música Bem vindos a mais um Caçadores de Lendas Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do Youtube Junto com a minha equipe Caçadores de Lendas Galera, aqui na nossa frente, nada menos, nada mais É uma das estradas mais perigosas aqui da região E é onde que contém várias lendas Não é uma estrada muito movimentada Raramente você vai ver um carro passando aqui pela gente Às vezes vem, às vezes não, é bem difícil, mas tem E aqui é hoje a lenda mais pedida do meu canal Mas eu nunca quis fazer ela Mas é a lenda mais pedida do Brasil inteiro Que é a lenda da noiva Nessa estrada aqui, é uma estrada feita de várias curvas Curvas perigosíssimas Curvas... Agora tá vendo um carro aí, mas não dá nada Raramente vem um carro, raramente passa um veículo E mano, é uma estrada muito perigosa Já aconteceu muitos e muitos acidentes aí, tá ligado? Então até a gente tem que tomar cuidado E mano, hoje eu tô aqui com a equipe E hoje estou aqui junto com a minha equipe Caçadores de Lendas Uma noite fria Juntamente aí com o nosso Iluminador Man Bruno Barreto E nosso Cameraman Coronado Todos vai participar onde dá lenda E também o Jota Cadê o Jota? Fui no banheiro Corre pra cá, Jota Tá no banheiro, meu filho? É, eu quero te dizer Fui no banheiro, né? Tá, beleza É, é o seguinte Hoje vai ser a história da noiva, certo? A história aí é uma história bem conturbada É uma história bem famosa aqui na nossa região É muito difícil a gente coincidir no dia do acidente dessa noiva Que é onde acontece a aparição dela E mano, hoje exatamente é o dia e o mês, tá ligado? Dia e o mês Hoje completa mais um ano que essa noiva acabou falecendo De acidente de carro E todos os anos, nessa mesma data Durante o horário de madrugada Essa noiva tá no mesmo lugar que aconteceu o acidente E hoje, nessa data do acidente, a gente vai fazer a estrada Onde ela morreu, a gente vai passar pela estrada E mano, ela já apareceu várias vezes pra vários tipos de pessoas Pra ciclista, tá ligado? Ciclista gosta de fazer muito essa rota de noite Todos, mano, falam que já viu a noiva Amigos meus caminhoneiros, né? Meu pai tem muito amigo caminhoneiro Mano, já viu essa noiva E como que é, mano? Pra vocês entenderem, tá ligado? Eu acho que eu só contei pro Léo essa história, né? Verdade Acho que eu vim um pouco pro Renan É uma história muito antiga É um bagulho, mano De, sei lá, 20 anos, 30 anos atrás Hoje, mano, esse pá tá completando 30 anos que aconteceu esse acidente Tancamente, mano Essa estrada leva pra algumas cidades, tá ligado? Tinha uma noiva que queria se casar na próxima cidade Eu sei, ela foi pra Londrina Se arrumar, se maquiar Enfim, eu não sei certinho como foi a história E ela estava no caminho E no caminho, mano Ela descobriu, tá ligado? Acho que por fofoca da amiga, não sei E parece que eles estavam no carro em 5 A da noiva estava na frente E estava no carro com 5 Não estava o marido dela no carro, né? Mas ela estava com as amigas E parece que ela ficava com fofoquinha Aquele bagulho, bagulho E, mano, a noiva indo pro casamento dela Descobriu Que o marido traía ela Das 5 pessoas Apenas uma mulher sobreviveu Essa mulher hoje em dia, ela é bem velha Só que, mano Já tentamos entrar em contato Tudo que é jeito Já, mano Ofere-se de tudo Ela não toca no assunto Parece que ela entrou numa depressão Eu acho que ela se sente culpada Porque eu acho que ela foi uma das pessoas Que deve ter contato Ela entrou numa depressão profunda Então a gente não pode ficar tocando nesse assunto Mas dá pra entender, né? Porque, tipo, era pra ser uma data legal De alegria Não, mas imagina Uma data legal Você tá lá no carro com 5 amigos Só você sobrevive Então ela foi a única que sobreviveu E ela... E na época, né, mano Não queria saber o que aconteceu E parece que ela contou, né, mano Na época que as amigas começaram ali Foi soltando, foi soltando A noiva começou a surtar E, mano, eu não acredito Que ele me traiu, me traiu E no meio de uma das curvas Dessa estrada que nós tá indo Ela falou assim Ela surtou e falou assim Tipo assim Vou buscar ele no inferno E catou o volante da motorista, né? Que ela tava no passageiro E virou com tudo O carro bateu numa curva Vocês vão ver que as curvas aqui É muito foda Muito foda mesmo E aí morreu de 5 Morreu 4 E por incrível que pareça O marido dela O marido dela morreu Um mês depois também De acidente de carro O marido dela Então assim E eu tentei entrar em contato Com essa mulher Porque, mano Eu quero muito tentar Nem se, mano Sei lá Oferecer alguma coisa Oferecer alguma ajuda, né, mano Pra contar a história, né, mano De como foi na data Quando foi Se faz 30 anos que aconteceu Se faz 20, com que carro que era Se o carro tá lá ainda Se o carro tá em algum lugar Se o carro tá guardado Se tem fotos dela Eu sei que, mano Ela toda vez que completa Um ano do acidente Ela tá na estrada E aí a gente foi buscar entender, mano Geralmente Quando uma pessoa reaparece Em forma, né, mano Visível, assim Em forma material É porque a pessoa não aceitou a sua morte E realmente ela não aceitou Ela não... Hã? Ficou uma coisa mal resolvida Ficou uma coisa meio que um pendente Devido ao terra pendente Um trauma Por mais que ela matou o marido Se pá, ela matou o marido mesmo Depois que ela morreu Só que ela falou Putz, eu matei 4 amigas minhas Talvez ela levou isso Mano Então ela deve tá aí Na beira da estrada mesmo Até hoje Sofrendo vagando E hoje a gente vai descer Mano E... Seja que Deus quiser, mano Seja que Deus quiser Vambora É uma lenda aí Que a gente não vai precisar Nem sair dos veículos Pelo amor de Deus, mano Não saia Fazer nosso código aqui Não saia Se vir alguma coisa Ah, uma sacolinha Não sai, mano A gente não sabe o que é capaz Lembrando Devagar, mano Segurança Mano, tá passando mal no volante Para o carro Porque foi assim que o marido dela morreu Tava indo Teve um ADC Tinha um mal súbito e morreu Segurança no primeiro lugar, né? É Então é isso, mano Lembrando Essa é a penúltima lenda Amanhã Acaba a semana especial Caçador de Lenda Então deixa muito like Se vocês acham que essa lenda Que a gente vai hoje é pesada Vocês tem que ver o de amanhã De amanhã é a última É, de amanhã é a última Essa é a penúltima Então deixa muito like Semana especial Caçador de Lenda Só nós sabe, mano Que a gente tá passando Nessas madrugadas Gravando, mano É daqui Daqui não vai pra outra lenda E daqui E da outra lenda Vai pra outra lenda Ele não vai parar a noite assim, pai Então, mano Deixa muito like mesmo É nóis Caçadores de Lenda Bora, então Eu vou Ô, Jota Vamos na moto comigo? Bora, demorou Vambora, rapaz Vocês vão de carro Então Bora, moleque Ó, então bora, galera É agora Vou deixar a caminheta na frente Bora Com medo, meu Deus Bora, rapaziada Tem que ir fazendo esses lugares, né Eu olho bem adentro Eu não sei É esse problema inteiro, né Olha, eu tô postando Pra não ver nada, rapaz Tem que ir devagar É, de boa Vamos de boa, né Bora, gente Nossa, eu tô com medo, velho Ô, Jota Já liga aí a lanterna Vambora, rapaziada Mano, tô nervoso De verdade mesmo, mano Mano, será que É só esse dia que aparece? Fala que é só na data Desalenda, né No dia e no mês Morreu, né Mano, essa aqui é a estrada Vocês vão ver que tem muita curva É meio que uma serra aqui, tá ligado Caramba, mano Que frio Ó, nossa, já era aqui, ó Viu um bagulho branco, velho Bora, bora, bora Mano, vocês sabem que aqui pra baixo Tem o desfiladeiro, velho É, não tem Não, não tem nada Quer ficar com essa lá Entrando aqui, ô, Boto Alguma coisa do tipo Olha, vai devagar Pra gente ficar olhando, mano Mano, eu juro Eu tô com medo, mano Eu tô vendo tudo E tô vendo tudo Mano Tá muito frio Vocês não tem noção, velho Eu tô passando um frio Que não é de Deus A gente vai indo Tipo infinito, né É, vai, tem que chegar na cidade Tá Ai, mano, vem Mano 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 Mano, olha isso Que isso Vieto, você viu isso Você viu isso Você viu isso Eu acelerei muito Nada ainda, Jota Nada Mano, vai começar as curvas Tá porra, viado Tá caralho Que é a porra, viado Que que é isso Você viu Vieto, é um cheiro Ah, você viu Olha meu braço Que é isso Olha meu braço Velho Você não Vocês viram, né Eu tô em choque Eu tô em choque Mas eu tô em choque Não, você viu Você viu Você fala aqui Lógico que eu vi De verdade, mano Lógico que eu vi Volta lá, volta lá Não, não dá pra deslumar Vai, vai reto Cadê o Renato? Cadê o Renato? Edu, mano Tá bem, meio Edu Edu, mano Volta Ilumina, ilumina Ilumina Seu bagulho lá mesmo Branco, mano É agora Ele vai voltar Porque ele tá de moto Ele tá voltando Ele tá voltando? Cuidado com o seu contorno Meu amor de Deus Não, eu vou fazer o contorno Na frente, pera aí Vou contornar no lugar seguro Vamos segurar no seu primeiro lugar Mano Tá na curva aqui, Léo Tá louco? Tá louco? Tá na nossa entrada A gente para Segura, segura em mim Tá porra, viado Era aqui É nessa curva que tava Eu não sei Ou é mais pra frente Ou é mais pra frente Eu não sei Eu não lembro Bora ou é mais pra frente Não sei Mano, o bagulho apareceu De verdade pra gente Apareceu de verdade Apareceu de verdade Só segue reto Alguma entrada de fazenda Você vira É perigoso aqui demais Vai, velho Olha as curvas de sua estrada Olha a curva, olha só Nossa senhora Mano do céu Que bicho que era aquele Cara Mano, era uma noiva Segura aí Mano, eu vi um bagulho Coloca o replay, editor Nada ainda, Jota Nada Nada Mano, vai começar as curvas Tá porra, viado Tá caralho Que a porra, viado É aqui na frente É ali na frente Vamos ver Não, aqui é de onde nem veio Vamos lá, caralho A gente tá chegando de volta Olha lá no Netanyu É? Hã? Certeza? É, ué Só que ela tá quase Mano, ela não pode ficar fazendo essas coisas É perigoso pra caralho Ô, muita curva aqui, velho Ela não tinha rosto, parece? Ou só eu que tô louco? Eu não vi nada Eu vi o branco, mano Mano, vai voltar? Não, mano, tem que voltar Só não volta o embate de curva, cara Aí, velho Ui, caramba, que susto Ouça Fazenda, fazenda do caceta Vou dar uma rec, ó Olha ali Mas essa aqui não vai ver de novo O que ele tem aí? Não, eu vou passar moendo Aí, essa aí moendo Sai mandando já Segura, segura É nessa curva aqui mesmo, Jota O babuinho tava aqui, mano Vem aqui, ó Vem aqui, tá vendo? Credo, viado O bagulho sumiu, mano Foi por aqui, não foi? Foi? O bagulho sumiu Pra trás não foi, mano Pra trás não foi Credo, vem aqui O bagulho sumiu, evaporou Mas não deu tempo Não, não deu tempo Caralho, mano Não teve nem corte de vídeo Pra vocês terem noção, mano Júlio, eu já fiz a curva aqui Eu nem posso fazer na curva aqui Ô, o Léo Os caras vazou, mano Claro, viado Os caras sumiram Nem voltaram Agora aqui é perigoso, ó Bora Chama no drifting Olha o Renato, mano Renato, o Renato sumiu O Renato não apareceu Cuidado que nós vamos cegar ele Ai, sentimento ruim, velho Eu nunca tinha visto esse negócio de aparição, não Mano, você tá louco, velho Eu tive coisa na lenda, assim Mas em estrada, eu nunca vi Você deu medo de ir perto agora? O Renato me falou dessa lenda Falou que os caminhoneiros já tinham visto Falou pro Elton Esvagar, pô, então Porque eu já ouvi foto Vem, não sei o que Esvagar, Léo É, Léo Não, mas eu tô aí na minha mão Ele não vai estar na contramão Mas ele tá parado aí, ó Você tá vendo? Deus do nível, mano O MRP, na hora ele saiu do canto Você viu lá? Não apareceu outro nada Ele saiu do meio do mato Eu tô ficando louco Mas eu tô legal, mano Mas aqui não Mano E eu me arriscando aqui Eu vou voltar lá na curva de novo Pra trás não foi, né Pra trás não foi Deixa eu ligar o piscalerto aqui Não, foi aqui, nessa curva Foi nessa curva aqui, né Foi nessa curva aqui, viu Foi, foi no guarde de meio Mano, mano, é de verdade Parou, Renato Tá, tá com o piscalerto, tá ligado? Tá com o piscalerto, eu liguei o piscalerto também Foi, foi, foi depois daquilo É depois, né Depois dessa curva Depois dessa curva Ó, agora o piscal tá voltando, ó Eu acho que é, né Foi aqui, mano Mano, dá medo de ficar aqui Tem medo, mano Tô dormindo de frio e de ansioso É aqui, né Parou, mano Ô, vocês viram? Eu vi, mano Vocês viram? Eu vi, vocês viram pra onde foi? Eu não vi, mano Passa aí Não, eu vazei, bora Cuidado, hein, mano A curva foi aqui, tá? Cuidado O Renato viu também, mano Não foi só a gente, não Pô, nós achamos que só nós tinha visto Não, foi aqui Aqui, ó, foi aqui, ó A gente voltou na mesma hora, mano Não achou mais nada Vambora Não tá mais na frente, então? Não, foi aqui, foi aqui Foi aqui Mano Olha aí, Jota Segura Corre, corre, ó Corre O que que foi, caralho? O que que foi, caralho? O que que foi? Pela rua, né Ai, caralho Viada, eu vim de novo Segura O que que foi? Apareceu ali Eu não vi, eu não vi Não vi nada Ele voltou pra trás Ele olhou ali Vambora, vambora, vambora É, mas que vagabundo foi aqui Que que você se derrubou Mano, você tá louco, véi Mano, não é viu de verdade Oi, noiva, é tudo falar Tem todo lugar de volta E é verde de estrada, mano Tipo, acontece o acidente Você é louco Caralho, viado Eu vou vambar Caralho, viado Mano Eu tô em choque, mano Eu vi até da caminhonete de novo Eu vou vazar, mano Se der Eu vi até da caminhonete, mano Olha aqui de novo Não é não Acho que não é não Caralho, mano Mano, eu vou vazar Sério mesmo Caralho, viado 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 Caralho, viado